Salve, salve! Fala, guys! Mano, pausa rapidinho antes de começar o vídeo de hoje pra apresentar pra vocês o incrível Ragnarok Orange. Ragnarok é aquele jogo que a gente jogou lá em House, antigão. Pra quem ainda não conhece o Ragnarok, olha o jeito, mano, é um MMORPG, exploração de mundo aberto. O jogo oferece uma customização diferente, máxima pros personagens, você pode ajustar atributo, skill, montar em diversas montarias, ter pets, tá ligado? Além disso, tem eventos em minigames diários, semanais, que você nunca vai ficar parado no joguinho. E o jogo tá recebendo atualização pra caramba, constante, isso você pode ver lá no Instagram deles, beleza? Pra quem gosta de competição, tem o modo de PVP e PVF, que é do caramba, pra todos os gostos, mano. E não pode esquecer de mencionar os clãs de jogadores, mano, juntar os brother, mano, juntar sua galera e criar seu próprio clã pra dominar lá na guerra, beleza? Então é isso, guys, o melhor de tudo, o Ragnarok Orange, o ROO, que a gente chama assim, apelidosamente com um O, inventa até apelidosamente. Tá disponível pra Android e iOS, é adaptado pro PC, então é multiplataforma, então você pode jogar onde você quiser. Então não perde seu tempo, clica no meu link, ajuda o gordão, tá ligado? Aqui na descrição pra fazer o download, tanto pra iOS, Android, PC, vem jogar com a gente e a gente se vê lá na Praça de Prontera. E bora voltar pro vídeo, beleza, meus coisos? Vamos lá, é nóis, tamo junto. Clica no link, clica no link, clica no link e vamos de Ragnarok. Valeu! Opa, Gordoc, sou o Yasu, ruim, que jogou com você agora, me desculpe por ter trolado a sua partida, mas foi um privilégio jogar no mesmo time que você. Não sou ruim, só estava desconcentrado, mas se eu puder jogar de novo com o Pai, sim. Rapaz, vocês estão com a doa dele aí, ó, dá um sub pra ele. Ele me segue há 13 minutos, nem é meu fã, você tá mentindo pra mim, o Valesco, o Cavalo Seco. Agora, vocês estavam com a doa dele? Pronto, ele tem um sub aí, mano, não vai tomar D na cara. Nossa, é contra quem? Mano, meti um louco, guys. Fiquei conversando, meti um louco, guys. Estraguei meu MD5, estraguei, 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 aqui estraguei. Mano, contra o Huey ainda, vocês não tem noção, mano, que esse boneco vai me alaçar, velho. Nossa, vai dar muito ruim, guys. Alguém confia? Sério mesmo? Eu não confio. Eu também. Nossa, olha o pintor, mano. Caralho, meteu um Malker, mano. Vocês viram ele fazendo passo? Não vi. Nossa, deu muito ruim, mano, esse é pior, mano, é pior meter, velho. Olha isso, velho. Acabou, aqui acabou, mano, eu quero o E-Main. Vai dar não. Caramba, cara. Vai chorar? Ah, cara, que merda, brother. Não pode desesperar, velho. Eu tenho que ser chato, ó. O cara é chato, eu vou ser mais chato que ele. Ele vai perder farm, ó. Olha aí, ó. Eita, filha de uma puta. O cara é chato, eu sou mais, velho. Ó, 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 ó. É isso, ó, 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 ó. Ó. Ele não tá farmando, eu também não tô. Que isso, velho? Ih, mano. Que isso, cara? Ele, 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 ele flechou também? Não tem. Que isso, cara? Ou ele tem um... Ah, ele usou o pinstoro. Sabe tudo de League of Legends. Matou. Isso aqui é um jogo de xadrez absurdo que eu tô jogando contra ele, Cousas. No qual ele tem as melhores habilidades do boneco. Mas, mano, eu sou extremamente superior, mano, mecanicamente, tá ligado? Ai! Caralho, hein, mano? O jungler, se você... Você é foda, cara. Só isso que eu tenho que falar. Cara, já tem mais itens que eu, Cousas. Você tá de brincadeira comigo? Vem! Cerco do seu lão! Quem é o pintor? Opa! Double! Double kill! Double kill! O que é isso, meu filho? Calma! Aquele é a Brax! Vai, barrigadas, barrigadas! Olha para as barrigadas! Olha para as barrigadas! E aí, gordux! Tá arrasando na live, parça! Continue assim! E me dá mais uma chance, por favor, mano! Qual foi, Cousão? É isso! É isso! Eita porra, guys! É um miracle! Que isso, chat! Opa! Em quem? Que droga, hein, guys? Desceu todo mundo lá, né? Ah, vai dar merda! Tarde demais! Ah, aqui foi my bad total, velho! Fiquei plantado no midman! Caralho, joguei mal! Fora, culpado! Vem os dois, Cousas! Se não tivesse a torre, eu só lavo os dois, meu sangue bom, Lius! Boa, 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 clã! Tome! Tome! Nossa senhora, que tabeco que eu dei! Ai, 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 eu fui ganancioso, Truta Sunday! Ai, a ganância tomou conta dos meus olhos! A ganância tomou conta do meu pênis, das minhas mãos, velho! A ganância do ser humano, velho! Sempre a ganância, tio Sunday! Cavalo! Eu sei que o bagulho tá... Eita! Que isso, cara? Calma, irmão! O cara pulou pra cima de você, velho! Caraca, meu Cousas! Vai tá forte ou não? Yes! Ah, fala comigo! Isso, cara! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Um hit, um hit! Boa! Ixi! Nossa, mano... Como assim? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Ah! Jesus! Jogo de fora! Ah, cara! Sacanagem! Nossa, sacanagem! Me tiraram da fight, guys! Zaaaaaaaaaai! Moleque! Isso aqui é um jogo de xadrez, meu Cusas! E o xadrez do bem, hein? X-Back, Cusão! X-Back, Cusão! X-Back, Cusão! X-Back, Cusão! Ah, meu Cusas! Tá, beleza! Mais ou menos! Tome! 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 Dá o velho. Ai. Só o dois, Seguibon. Eu levo o dois comigo. Ixi, olha a recuperação do set. Ajuda, caralho. Ajuda, me. Ajuda, me. Ajuda, me. No. Seu bufeta. Sua equipe destrói o mini-repio. Sua equipe destrói o mini-repio. Dois. Toma! Yes! Meu Deus! Where's the create calls? I am the fetch ex-pets! Fetch ex-pets! Motherfuckers! Hmm... What the hell, guys? What the hell, guys? Como eu ganhei isso? It's my hands! Um big beijo. Linda. Caraca, moleque. Injusto. Injusto. Cousas. Tchau, 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 tchau.